Talgui! Talarico! 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 Ai, ai, fora talarico Sai fora talarico Me mexer com a minha mina Vai tomar uma pá de tiro Ai, ai, fora talarico Me mexer com a minha mina Vai tomar uma pá de tiro Se me mexer com ela É boca do dragão Se me mexer com ela É boca do dragão De mexer com ela É boca do dragão De mexer com ela É boca do dragão Ai, ai, fora talarico Sai fora talarico De mexer com ela É boca do dragão Ai, ai, fora talarico Sai fora talarico De mexer com ela É boca do dragão De mexer com ela Vai, vai, vai tomar uma pá de tiro De mexer com ela Vai, vai, vai tomar uma pá de tiro Aê DJ Valtem Manda pra eles Os talarico é bala Os talarico é bala Os talarico é bala Sai fora talarico, sai fora talarico Se mexer com a minha mina vai tomar uma pá de tiro Sai fora talarico, sai fora talarico Se mexer com a minha mina vai tomar uma pá de tiro Se me mexer com ela é boca do dragão Se mexer com ela é boca do dragão Se mexer com ela é boca do dragão Vai, 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 vai tomar uma pá de tiro Se mexer com a minha mina vai tomar uma pá de tiro Vai, 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 vai tomar uma pá de tiro Que ela me disse que tava cansada dele Que não queria mais rolê de Magne Saiu do banco direito dessa Mercedes Veio correndo pra garupa da CG Vou pôr ela pra acelerar e vou brotar pro meu QG Vou pôr ela pra acelerar e vou colar no meu QG Lá ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai mamar Lá ela vai descer Lá ela vai sentar acompanhando o grave bater Lá ela vai mamar Lá ela vai descer Lá ela vai ficar acompanhando o grave bater Lá ela vai mamar Lá ela vai descer Lá ela vai sentar acompanhando o grave bater Que ela me disse que tava cansada dele Que não queria mais rolê de Magne Saiu do banco direito dessa Mercedes Veio correndo pra garupa da CG Vou pôr ela pra acelerar e vou brotar pro meu QG Vou pôr ela pra acelerar e vou colar no meu QG Lá ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai mamar Lá ela vai, 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 Música Música Boa noite no Andrade Cozinha e moleia e sincera Tô abusando na minha tag Morena, mas sai Sobre nós faz um pinhão No destino azul Desse corpo novo Se jopar de cruz Só pra começar Só dá dois pra um Bate o F1 Fácil de desistar Se o sobrenome é problema Ela é a garota da cena Vem cá, nega, dança Pra mim Vem cá, nega, dança Só pra me ensinar Sem destino, olha o fogo do menino Hoje a noite promete Seu bumbum vai tomar Tá bom sem falar Só com o vocácio que mete Tipo que te quete Tipo que te quete Eu sou gostosa Eu sou gostosa Sei que você curte Quando a minha mente aumenta Desce regredando É em cadeira lenta É em cadeira lenta Olha que menina Que é tinta Só com o da vacina Que é vida Leva da loucura Sem para Olha que menina Que é tinta Só com o da vacina Que é vida Leva da loucura Sem para Tempo que te quete Solta a putaria, porra Mas esse é o VDS 10 mil livros, mas quem me dera Hoje é dia de mandela Já convoquei as perversas Que a favela tá em fome Vou levar ela pro barra Vou pôr pra sentar na peça Eu boto, boto na pepeca Soco, soco na pepeca Hoje é dia de bater com a prata Na carinha, eu boto, boto na pepeca Soco, soco na pepeca Hoje é dia de bater com a prata Na carinha, eu boto, boto na pepeca Soco, soco na pepeca Hoje é dia de bater com a prata Na carinha, eu boto, boto na pepeca Vem amor, bate, não para Vem amor, bate, não para Hoje eu quero sentir a tua prata Na minha cara Vem amor, bate, não para Vem amor, bate, não para Hoje eu quero sentir a tua trata, não me para Vem amor, bate, não para Vem amor, bate, não para Hoje eu quero sentir a tua trata, não me para Mas isso é o vento, é esse brilho Escuta aí, escuta ali, ó Eu vou ver esse amor Trás me livre, mas quem me dera Hoje é dia de Mandela Já convoquei as perversas que a favela tá em frente Vou levar ela pro barraco Vou pôr pra sentar na peça Se eu boto, boto na pepeca Soco, soco na pepeca Hoje é dia de bater com a prata na carinha Eu boto, boto na pepeca Sóco, soco na pepeca Hoje é dia de bater com a prata, não me para Hoje é dia de bater com a prata, não me para Vem amor, bate, não para Hoje eu quero sentir a tua trata, não me para Vem amor, bate, não para Vem me roubar, te não para Hoje eu quero, eu senti a tua prata Não me cara Vem me roubar, te não para Hoje eu quero, eu senti a tua prata Não me cara Tá rica sua, negu E aí, me citou, ele tá produzindo? Só mandando analisar Só putaria, só putaria Putaria tá ligada pra nós Mas a babada quando é boa A gente nunca esquece A babada quando é boa A gente nunca esquece Eu tava doido, ela me acordou com o pocais Eu tava doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Eu tô doido, ela me acordou com o pocais Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Se arrastar no pico, se arrastar no pico, Maria fuzil Se arrastar no pico, se arrastar no pico, Maria fuzil Mas ela que é o subumido, o gelinho que é no plantão Ela que é o Manu KF, os amigos safadão Ela que é o Manu KF, e o Didi safadão Que ela fica de quatro a mão no chão É caralho e o Rabitão, que ela fica de quatro a mão no chão É caralho e o Rabitão, mas se arrastar no pico, se arrastar no pico, Maria fuzil Se é que segue esse vulcão, o outro não tem segredo É tapar a cara com o sal de cabelo, tapinha na bunda e ligada no crelo Tapar a cara com o sal de cabelo, tapinha na bunda e ligada no crelo Tapar a cara com o sal de cabelo, tapinha na bunda e ligada no crelo Tapar a cara com o sal de cabelo, tapinha na bunda e ligada no crelo Tô de peça na mão na favela, tô no plantão Tô de peça na mão na favela, tô no plantão As piranhas joga a teca, desce no cretão As piranhas joga a teca, desce no cretão Descendo o pentão Descendo o pentão Ô pirraiona, bota no favelão Ô pirraiona, bota no favelão Descendo o pentão DJ Davi sem crise Originalidade na putaria Não tem jeito, porra Descendo o pentão Foi lá no baile do doze Que eu deixei de ser bobi Bebei a tchucapu, pecolhei pra ele Disse assim, devagarinho Joga cheira, cani Devagarinho Joga cheira, cani Devagarinho Joga cheira, cani Devagarinho Joga cheira, cani De sarro de baldurão Quando rebola teu bundão De sarro de baldurão Quando rebola teu bundão De sarro de baldurão Quando rebola teu bundão De sarro de baldurão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha tá oriçada Rebolando o pacotão Nosso ponte aqui é foda É a copa do chachorrão Então rebola o bundão No sarro de baldurão Então rebola o bundão No sarro de baldurão Então rebola o bundão No sarro de baldurão Isso aqui é naquele pequeno Avinha tu tá galuta Tu tá andando com a piroca Costoso na tua ponte Do jeitinho que elas gostem Prazer, prazer, prazer O pacinho do maloca Em prazer, prazer, prazer Do jeitinho que elas gostem Prazer, prazer, prazer O pacinho do maloca Esse é a DJ do baile Tá lançando a nova moto Ela empina o rapetão E o menor lanço do maloca Ela quer meu malotão Se ilude não Aqui tu só ganha vara E a merra da condução Então vem com o bucetão Com o bucetão 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 Usa piranha tá chique Tá tomando o que ela gosta Piranha, toma o uísque Piranha, toma a piroca Piranha, toma o uísque Piranha, toma a piroca O sarro de baldurão Quando rebola o bundão De saco de mal durão, quando repola teu bundão De saco de mal durão, quando repola teu bundão Rola, 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 putaria A noite e dia, oi essa aqui, vai só pra menina Eu mandei pra ela, tá preparada Se tá de fogo, você vai se amar na vala A de saia vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Deixa o pacote aparecer, deixa o pacote aparecer Deixa o pacote aparecer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer A de calça vai descer, vai descer A de saia vai descer, vai descer Bota a jereca, eu quero ver Papadinho, eu quero ver Ai caralho, desce a jereca, desce, vai 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 Desce jereca, desce jereca, desce jereca Desce jereca, desce jereca, desce jereca Eu paro o baile muito louco, a dança do papás, colega pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca O limite ele é brabo, ele é bala pra paga a bunda O limite ele é quebra a vida, bala pra paga a bunda Caralho, caralho, a gente aí, Diego, moleque é brabo, moleque é brabo, moleque é brabo, moleque é brabo aí E aí, que olho, beat, solta a putaria, porra Rola, 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 putaria A noite e dia, oi essa aqui, faz só pra menina Eu mandei pra ela, tá preparada Se tá de fogo, você vai sentar na vara A de saia vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Deixa o pacote aparecer, deixa o pacote aparecer, vai Deixa o pacote aparecer, deixa você aparecer, vai A de chote vai descer, vai descer, vai descer, vai descer A de calça vai descer, vai descer, vai descer A de saia vai descer, vai descer, vai descer Bota a Jareca eu quero ver, uma patinha eu quero ver Ai caralho, desce a Jareca, desce, vai, vai, vai Desce o Jareca Desce o Jareca Desce o Jareca Desce o Jareca O Tarot vale muito louca Dança no quarto as colega Pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega ela pra se esfregar com a xereca Olho que te lembra A boca é da bala pra paga a bunda Olho que te dá quebra a vida A bala pra paga a bunda Ela sarra, toca a xota Sarra, toca a bunda Ela sarra, toca a xota Ela sarra, toca a bunda Mas esse é o DJ NR Sucesso com a mulherada Só pra quem não pegou a ironia da outra da plataforma Tá É o NR vai mandando pras gostosa Que desce e perde a linha no baile da plataforma Tá louca de bainha da água Pensas gostosa Então vai cocota Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Que joga chata É ser só pra quem não pegou a ironia da outra da plataforma É o NR vai mandando pras gostosa Que desce e perde a linha no baile da plataforma Tá louca de bainha da água Tá louca de bainha da água Pensas gostosa Então vai cocota Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda Que joga chata Então vai cocota Que eu te taco barinha na onda, que chugachaca, então vá cocotar Que eu te taco barinha e a vida de piroca Que eu te taco barinha e a vida de piroca Que eu te taco barinha e a vida de piroca É só pra quem não pegou a ira, minha nota da puta Fala, RK, DJ, NL, U, I, I Fala, RK, DJ, NL, U, I, 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 Mais Oklahoma do Titi Onde ondidas fabulosas é muito saliente Onde ondidas fabulosas é muito saliente Soltam-me, 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 mani, bem Soltam-me, 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 mani, bem Mais uma do Titi, mais uma do Titi Cheguei, meu bravo, que sempre nem quiser Pondidas fabulosas é muito saliente Pondidas fabulosas é muito saliente Senta-me, 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 menina e pende Senta-me, 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 menina e pende Pondidas fabulosas é muito saliente Pondidas fabulosas é muito saliente Senta-me, 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 menina e pende Senta-me, 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 menina e pende A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De capuz e lombradão, jogo rabetão, jogo rabetão, jogo rabetão, quando me vê no baile De capuz e lombradão, jogo rabetão, jogo rabetão, jogo rabetão, jogo rabetão, quando me vê no baile Emense Renan voltou pra putaria Renan chegou hein, surta, que atura é obrigação É sensacional, o que essa louca faz, já falei é no sigilo pra não embaçar pro pai Chama as amiguinha, que hoje é sem carro, a tropa tá formada, a putaria começou A tropa tá formada, a putaria começou, começou Hoje no parinha lá tá demais, porra, que mulher gostosa, tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da copa, ela empina o copozão, do jeito que o monte gosta Joga, 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 joga o rap e sol da pistola Joga, 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 joga o rap e sol da pistola Em questão de segundos, passe logo a visão Que hoje é sem plano e o pai não perdoa não É sensacional, o que essa louca faz, já falei é no sigilo pra não embaçar pro pai Chama as amiguinha, que hoje é sem carro, a tropa tá formada, a putaria começou A tropa tá formada, a putaria começou, começou Hoje no parinha lá tá demais, porra, que mulher gostosa, tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da copa, ela empina o copozão, do jeito que o monte gosta Joga, 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 joga o rap e sol da pistola Em questão de segundos, passe logo a visão Que hoje é sem plano e o pai não perdoa não O rap e sol da pistola Joga, 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 joga o rap e sol da pistola O rap e sol da pistola Joga, 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 joga o rap e sol da pistola As lendo o beat, cê é o bicho mesmo A doença vai embora, ajude com a sujeira Vamos se proteger Aí população Vamos se proteger Mulheres desse mudão Se quer ficar suave É só seguir a instrução Se quer ficar suave É só seguir a instrução Livre do covid-19, tá? Bota a máscara na cara E passa o álcool na mão Bota a máscara na cara E passa o álcool na mão Foi mais nessa quarentena Não aguento mais ficar aqui Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto E passa o clonimi E aí DJ menor Tá pica a globo, hein? Só toca as tops E aí DJ menor E aí DJ menor Vamos se proteger Aí população Vamos se proteger Mulheres desse mudão Se quer ficar suave É só seguir a instrução Se quer ficar suave É só seguir a instrução Livre do covid-19, tá? Bota a máscara na cara E passa o álcool na mão Bota a máscara na cara E passa o álcool na mão Foi mais nessa quarentena Não aguento mais ficar aqui Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto E passa o clonimi Joga a bunda pro alto Legenda Adriana Zanotto